Na tarde de sábado de carnaval em Jardim do Ceridó, os blocos chegavam transportando grandes caixas de bebidas para o dia de festa no Mangueirau. Público ainda não tão grande no início da tarde, mas muito animado. As brincadeiras fazem parte das turmas. Você acha que ele com essa máscara consegue namorar mais com a máscara ou sem a máscara? Rapaz, ele com essa máscara é mais bonito do que sem a máscara. Tira a máscara, tira a máscara, tira a máscara para mim. É melhor com a máscara. Com certeza. A noite foi a abertura do carnaval de rua deste ano. A primeira a se apresentar foi esta orquestra do município. Logo no início da folia, muita gente se concentrava no local. Difícil até caminhar entre a multidão. Blocos de vários lugares participaram da festa. Também... O que... O que... O que... O que... E aí